Música 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 Se eu botar aqui a americana Ou então chave de braço Cuidado Eu não quero isso Mas eu vou aqui Pego a bola dele Encolho meu braço Agora aqui Se ele baixar a cabeça ele vai Porque a cabeça já foi Quando eu pego ele resiste Aí ele não vai Aí ele vai esticar o braço Se você não esticar o braço mesmo você vai Só não vai esticar o braço Aí você fica fraco Eu laço o braço dele Já vou sair rodando Essa perna já cruza Música Bota a mão no chão Eu venho com o joelho e dou Bota a mão no chão eu faço o compasso Eu fiz o compasso De novo Eu pego ou se eu não bota a mão alta Porque ele pode laçar meu cotovelo aqui Devagar com isso Devagar com isso Então ele laça a perna aqui mesmo Pegou Então quando eu estou aqui ele bota a mão na gola Segura o dedo da perna Eu pego a mão Eu já encolho Agora ele não laça Ele vai querer resistir Minha mão corre pro quadril Ele já não vai Aqui ele vai Não tem como parar Só se esticar o braço Não tem como parar Delbrou um pouquinho tu vai Aí quando eu pego ele reaixa Agora ele fica fraco aqui ó Já vai rodar Já passei a perna cruzada Com a cabeça e o ombro eu me levanto ó Eu não estou largando o braço dele Já estou de joelho e a perna A mão é um compasso E a perna roda É filho Eu sempre uso o mão no chão Pra ver a parte dele Eu quando ele tá assim Aí roda pra Levantar essa perna é difícil Quando eu peguei o braço aqui Eu rodei né Peguei o braço e rodei o ombro no chão Eu saio do chão com o ombro Pra que rodei Eu não me show levantei Mão compasso Saiu Rodei É rápido e leve Isso é bom pra gente forte, pesada, gordo A maneira de dar rápido é suportar você Com bom suporte na mão Que faz a perna rodar rápido Perfeito Muito boa